Bom, meninas, eu vim, vou fazer aqui uma aula extra pra vocês, pra decorar mais a roupinha, se vocês quiserem. Então, se vocês quiserem deixar assim com esse cabimental, ó, perfeito, simples e bonito. Mas, vou ensinar uma técnica extra, na verdade, duas formas de você fazer aqui um acabamento. Tenho aqui a Nossa Senhora, tá vendo? Eu vou virar ela de cabeça pra baixo para mim. E vou centralizar aqui, ó, você tá vendo aqui essa parte da roupinha? Tenta seguir uma linha imaginária. Vou prender o fio da mesma cor da roupa dela. Então, venho aqui nessas alcinhas, laço e trago aqui o fio. Vou fazer uma correntinha. Isso daqui, gente, não vai contar como ponto. É apenas essa correntinha pra dar altura de um ponto baixo. E eu venho no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Agora sim. Vai contar como um ponto. Eu tenho uma altura dada pela corrente e tenho aqui o ponto baixo. Então, a primeira forma é essa. Um ponto baixo. Aqui dentro, outro ponto baixo, como se fosse um aumento triplo. Aqui, outro ponto baixo. Tem a primeira alcinha, pulo a primeira, pego a segunda. E faço um ponto baixíssimo. Vou na próxima, outro ponto baixíssimo. Na próxima, eu vou fazer um aumento triplo com três pontos baixos. Um. Dois. Três. Tem a correntinha da frente, vou pular, pego a próxima, um ponto baixíssimo. Na próxima, um ponto baixíssimo. E assim, eu vou fazendo esse bordado aqui, ó, da roupinha. Se você quiser um bordadinho bem discreto, vai fazer desse jeito. Agora, se você quiser um pouco maior, eu vou dar sequência aqui, ó, e vou fazer o ponto, um ponto maior. No caso, esse bordado, eu vou fazer um pouquinho maior. Então, digamos que... Ignora aqui, eu vou começar a partir do de cá, como se essa alcinha estivesse aqui, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, um ponto baixo, certo? No ponto da frente. Gente, desconsidera essa parte aqui. Faz de conta que eu tô começando da agora, tá? Um ponto baixo. No próximo, três meios pontos altos. Um, no mesmo ponto de base. Dois, três, ó. Tem alcinha, eu pulo a primeira, vou pegar a segunda, faço um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Na próxima, aumento em ponto, em meio ponto alto. Ó. Três meios pontos altos na mesma correntinha da base. Espera aí que eu errei essa. Tem alcinha da frente, eu pulo, pego a segunda, ponto baixo. Na próxima, ponto baixo. E assim, sucessivamente. Olha a diferença. Eu tenho um ponto bem discreto, com aumento em ponto baixo, ponto baixíssimo, ponto baixo. E aqui, já tem um pouquinho maior. Tá vendo? Com meio ponto alto. E se você quiser fazer maior ainda, você vai substituir por o ponto baixo aqui por meio ponto. E o meio ponto por ponto alto. Dessa da seguinte forma. Vamos lá. Vou dar um espaço aqui, desconsidera, tá, gente? É só pra gente... É pra dar altura. Bom, vamos fazer de conta que a gente vai começar novamente. Então, aqui no primeiro ponto, seria meio ponto alto, certo? No próximo, um aumento em triplo em ponto alto. Um. Dois. E três. Aqui, eu vou pular a primeira, vou pegar a segunda em meio ponto alto. Novamente, meio ponto alto. Peraí que eu peguei errado. No próximo aqui, um aumento triplo em ponto alto. E aí, eu vou mostrar a diferença. Eu disse que ia mostrar duas formas, eu tô mostrando três. Mas, é bom vocês verem a diferença. E escolher como que vocês querem fazer aí a decoração do barrado da roupa. Um. Espera aí que esse ficou meio folgado, mas não tem problema não. Pronto. Vou mostrar agora a diferença. Bem discreto, tá vendo? Um pouquinho maior e maior. Vou bem devagar aqui, ó. Bem discretinho. Um pouquinho maior. E maior. E aí, vocês veem, se primeiro, se querem fazer, né, esse detalhe aqui na roupa. Que vai ficar assim, ela vai ficar pra cá. Ó. Ou se não querem, ou se vocês querem deixar ela sem o detalhe de uma forma bem simples. Tá bom?